A Secretaria Estadual de Infraestrutura realizou na última sexta-feira a licitação para a escolha da empresa que ficará responsável pela pavimentação de 3,55 km da MT-515, compreendendo o trecho que vai da sede da Secretaria Municipal de Obras até o bairro Altos da Chapada. Sagrou-se campeã a empresa Apuí Construtora, única participante do certame. Essa foi a segunda sessão pública realizada, visto que a primeira, ocorrida em 25 de agosto deste ano, foi deserta. Isso é, nenhuma empresa participou do processo por falta de interesse. O contrato com a empreiteira Apuí será regido pelo regime diferenciado de contratação e a proposta vencedora foi no valor de R$ 5.977.401. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.